Alô, que tá vendendo? Que coisa? Vamos botar pra quebrar? Vamos embora É meu mesmo? Conquista! Vamos jogar pra cima! Comigo é a morte do peito Comigo é a paz, por favor 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 O que é isso? E a vida de Deus É só um amor Quando o mundo é morte no peixe Quando o mundo é fácil do amor Quando o mundo me diz, me diz Deixa eu olhar Nesse jeito eu sou E o mundo me diz Quando o mundo é maravilhoso Quando o mundo é claro Quando o mundo me diz, me diz Deixa eu olhar Nesse jeito eu sou Quando eu já morrer Quando o mundo é verdade E eu tô me aí e me perco O que o que está acontecendo? Eu tô me acabei, eu tô me aí e me perco O que a gente tá acontecendo? E eu não me dá mais a boca Se eu for a tristeza do outro E eu não me dá mais a boca Vamos lá para a bela, o que eu não me perco É, ele é filho Vem, estava esperando você Pra gente fazer um alê Tome conta de mim, então sou a racista Manda, se tente de ser feliz Que os caras são bem de mim Enquanto o pé é da barça Conquista! De conquista até demais, cara! Pra cima! Enquanto o pé é da barça Eu sou o pé, eu sou o pé, eu sou o pé 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 Acho que o destino tem ação Vamos amar e permitir O que é isso? 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 O que é isso?